Música Olá a vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. O Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, e da GPEX, Gerência de Ensino e Pesquisa e Extensão, com a Unisul TV. Bom, hoje nós vamos falar de matemática. Hoje temos como convidado o professor Dalmo Gomes de Carvalho, coordenador do curso de matemática, além de, daqui a pouco, nos blocos seguintes, a professora Marlene de Juan Cardoso e o professor José Humberto Dias Soledo, que falarão, além da matemática e da importância dela, falarão também sobre um curso de pós-graduação em educação matemática, importante para você que nos assiste, importante para a vida de cada um de nós, importante para a sociedade. Bom, sou Dalmo, é um prazer tê-lo conosco. Justo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez... No Ciência e Pesquisa. No Ciência e Pesquisa, conversando sobre pesquisa, conversando sobre conhecimento. Isso, para a gente, dessa área que trabalhamos com educação, é uma satisfação muito grande. Isso é, mais uma vez, o meu agradecimento. E agradeço a oportunidade também pelos professores do curso em poder estar participando. Uma coisa interessante que a gente sempre discute é o seguinte. O que é que poderia seduzir um jovem para fazer matemática? E aí eu queria te fazer junto uma outra pergunta, já na continuidade. Como é que está a estrutura do curso de matemática hoje, em termos de grupos de pesquisa, em termos de outras possibilidades, não apenas para os jovens, mas para todos que participam, que estão envolvidos na comunidade universitária? É, Justo, eu tenho umas coisas assim comigo com relação, não à matemática, mas quanto à profissão. Certo. Eu acho que um jovem, quando se identifica por uma profissão, ele se identifica geralmente por uma área. É o gostar. Exato. Uma coisa que você tem que, quando decide por uma profissão, primeiro, você tem que gostar da área que você vai atuar, e olhar o mercado de trabalho. Posso interromper, professor Dalmo? Nesse sentido, quando a pessoa gosta do que faz, automaticamente o resto é suprido, né? Tipo a questão financeira, a questão de estabilidade emocional, física, quando mora num lugar. Os desafios da área. Os desafios da área, isso mesmo? É, para a matemática isso caminha bem por aí mesmo, Justo. Tem os desafios da área, que a gente sabe que muitas pessoas têm até às vezes uma certa rejeição por matemática, mas temos um grupo muito grande de pessoas que sentem na matemática uma coisa mais simples, mais fácil de lidar, menos complexa. Tem essas pessoas que têm essa visão, e eu sou uma delas. Então, nós somos, porque você também é ligado à área de exatas. Então, eu vou te fazer uma pergunta que as pessoas que estão nos assistindo agora seguramente gostariam de te fazer também. Qual é a diferença entre aquela matemática que aterrorizava as pessoas, de modo geral, junto com a química, com a física, enfim, e a matemática de hoje, a heteromatemática, a matemática de hoje, a matemática atual que é ensinada nas escolas por ti, pela professora Marley, pela professora José Humberto, enfim, por outros profissionais competentes do curso de matemática? Justo, é uma pergunta bastante interessante. Mas hoje, assim, a gente tem procurado, principalmente no curso de matemática, usar, sim, o formalismo da matemática, porque ele também é necessário. Mas, assim, a gente tem buscado focar muito que se trabalhar a matemática a partir de resolução de situações e problemas. Situações reais, diria assim também, não? Situações reais. Então, assim, a partir da hora que o aluno começa a ver sentido naquilo que ele está fazendo, ele passa a gostar mais da matemática. Então, assim, a gente, no curso, assim, desde os primeiros semestres, tem se buscado isso. É lógico que o formalismo não vai deixar de existir na matemática. Ele é fundamental, a gente sabe disso. Mas a gente tem procurado caminhar nessa linha e, assim, a gente tem conseguido, assim, resultados muito bacanas, assim, de pessoas que têm entrado, têm visto, têm gostado. Temos formado muita gente boa. Isso que eu ia te perguntar agora, em seguida. Tem alunos que têm sido destaque e estão hoje atuando em escolas do Estado do Brasil inteiro, professor? Fazendo mestrado, enfim. É, nós temos, assim, uma satisfação, assim, muito grande para a gente quando a gente vê, assim, eu... Uma aluna esse dia passou um e-mail dizendo que está fazendo doutorado na PUC e que mandou uma foto do lado do Val, que é uma pessoa, assim, que a gente cita muito no curso. Então, assim, nós temos alunos, assim, fazendo... O curso trabalhando e tu vê que tem alguém já em doutorado, às vezes, com uma caminhada muito maior do que, às vezes, possibilitou para alguns de nós. Perfeito. Entendeu-se? Então, é uma satisfação muito grande. Nós temos alunos aí trabalhando em escolas públicas de muito sucesso, escolas particulares de muito sucesso. Então, isso a gente tem conseguido. Isso é resultado de uma estrutura, de um corpo docente excepcional, professor? É, assim, ó, nós, graças a Deus, nós temos um pessoal, o pessoal que o corpo docente é muito comprometido. Nós temos, assim, ó, esse pessoal da matemática, do que você precisar e que é possível, esse pessoal vai buscar. Perfeito. A gente tem, nos últimos anos, a gente tem estudado muito, se cresceu muito em relação à matemática do contexto atual. Perfeito. Então, isso tem evoluído bastante. E, professor, em termos de estrutura, por exemplo, didática, pedagógica, para as pessoas que têm vontade de fazer matemática, como é que está a estrutura do curso hoje na universidade? Isso, assim, ó, nós temos procurado, assim, ó, trabalhar com esses alunos situações concretas, tá? Com material didático, com jogos. Nós temos um laboratório de ensino de matemática, tá? Lá nesse laboratório, eles têm material para eles manusearem, têm um computador para eles utilizarem. Vou te interromper só para dizer o seguinte, diferentemente da abstração que nós tínhamos antes, por exemplo, na minha época, que era uma coisa que não se absolutamente, não se palpava, não se via. É, não se saía da sala de aula. A aula se resumia às quatro paredes. E hoje a gente sabe que isso não acontece. Hoje nós temos, no curso de matemática, só num projeto de pesquisação, nós temos 20 alunos envolvidos nas escolas, trabalhando matemática, trabalhando matemática com jogos, fazendo oficinas de laboratório de informática, de calculadoras. Olha o quanto nós crescemos nisso. Isso é fantástico. Isso é fantástico. É, com certeza. Então, a gente tem conseguido esses resultados. Soudalmo, nós temos aí, infelizmente, o tempo, agora ainda mais, diferentemente da outra vez, nós temos oito minutos, o tempo está, nós temos aí pouco, mais de um minuto e meio. Eu deixo, então, as câmeras do Unisul TV, do Ciência e Pesquisa, para a tua fala final. E, antecipadamente, te agradeço pela presença, porque para nós é uma honra tê-lo aqui, como coordenador de curso, como amigo, como profissional, competente que és no Ciência e Pesquisa. Obrigado, Gilson. O curso de matemática fica à disposição das pessoas que quiserem conhecer, quiserem conversar com os professores, até mesmo aqueles alunos que já estiveram conosco, que já se formaram, retornem para conversar, para trocar ideias. Isso agrega para o curso, para a formação de professores da região. Então, assim, quem tiver interesse, entra em contato, tem o e-mail matemática.unisul.br matemática.unisul.br E temos o telefone 3621-3621-3151. Então, peraí, 3621-3151. 3151. Aí fala contigo e pode conhecer a sala de aula, a curso com os professores, enfim. Perfeito isso? Seria um prazer tê-los, receber esse pessoal lá na Unesul. Muito obrigado, professor. Foi uma honra grande tê-lo conosco, então. Muito obrigado. Bom, nós estamos conversando com o pessoal da matemática, diria assim, hoje no Ciência e Pesquisa. Esteve conosco o professor nesse primeiro bloco, o Dalmo Gomes de Carvalho, coordenador do curso de matemática da Unisul. Você pode assistir a essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e também enviar perguntas ao professor Dalmo no e-mail ciência.pesquisa.unisul.br. Bom, vamos fazer uma breve pausa agora. Três minutos e já voltamos para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje. Transcrição e Pesquisa de hoje